Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil alerta para o aumento de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na ilha do Marajó. Os cuidados necessários para evitar doenças e infecções nos olhos. Carteira Nacional de Habilitação poderá ser usada como documento de identificação do motorista. Automedicação, uma das principais causas de internações. A redução no preço do botijão de gás de cozinha. Bailarinos paraenses participarão do maior festival de dança do mundo em Joinville, no Paraná. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre os direitos aos serviços nas férias. Hoje é quinta-feira, 6 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil alerta para o aumento de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nos municípios da ilha do Marajó, no nordeste do Pará. Só em 2017, foram denunciados 365 casos na região em apenas 8 dos 16 municípios da ilha. Uma média de duas vítimas por dia. Neste ano de 2017, já se registrou mais de 360 denúncias de abuso sexual. Para falar sobre esses abusos, está aqui ao meu lado a irmã Enriqueta Cavalcantes, que é da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. Irmã, muito obrigada por estar aqui conosco. São mais de 360 abusos. Por que esse número é tão alto? Então, esse número, ele é resultado realmente de pessoas que tiveram primeiramente a coragem de denunciar. Ele é resultado também de um trabalho intensivo, tanto por parte do Conselho Tutelar, que nesses municípios dos quais nós temos esse levantamento, tem sido, tem feito um trabalho bastante cauteloso e, ao mesmo tempo, precioso, no sentido de ter atenção mesmo ao serviço de proteção à criança e ao adolescente, mas também de um trabalho da polícia, que tem aqui no estado do Pará, nós temos tido uma parceria com a polícia civil que tem nos dado um respaldo excelente para que a gente consiga, de fato, fazer com que esses casos de violência sexual, eles tenham resultado exitoso, no sentido de que ele possa virar inquérito e esse inquérito seja encaminhado para o procedimento legal. O crime, ele tem acontecido e tem acontecido de uma forma assustadora, né? Nós tivemos conhecimento, toda a sociedade paraense teve conhecimento de um caso recente de um médico, né? Um médico esse que, na verdade, ele deveria estar na proteção da criança e do adolescente e, na verdade, o que ele é? Ele é, na verdade, um abusador, um agressor, né? E que hoje deixa as nossas crianças em situação de total vulnerabilidade, deixa as mães, principalmente as mães, em situação de total vulnerabilidade. Mas tem muitos casos também, ainda que estão acontecendo, com crianças e adolescentes que estão expostas às redes criminosas que são praticadas através da exploração sexual e que nós também temos sido incansáveis em denunciar, porque o índice também é muito grande, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade, no que a gente chama de pobreza. Agora, é visível, a gente vê os casos de violência sexual acontecendo no mundo inteiro. No estado do Pará, existe uma grande demanda desse crime e o Marajó, ele sempre foi uma grande preocupação da Comissão de Justiça e Paz, né? Talvez por conta dessa realidade de pobreza que a senhora acabou de citar. O que mais faz aumentar, principalmente nesse período do mês de julho, existe um grande número de denúncias de exploração sexual, de violência sexual. O que faz esse aumento? O que faz acontecer? O que é que propicia? É somente a pobreza? O que é que propicia que esse crime aconteça, principalmente lá no arquipélago? A minha capacidade hoje de compreensão, os estudos mostram, mas também a minha experiência em estar sempre junto ao povo, de descer para a base, de estar próxima a essas crianças, as famílias, me mostram isso. Os estudos também apontam para isso, que a miséria é o fator principal. Não há dúvida nenhuma, é indiscutível isso. Se a criança está passando fome, se ela está passando necessidade, ela vai de alguma forma, ela se sente... Quantas vezes eu já escutei, crianças diziam, adolescentes diziam assim, se eu estou dentro da minha casa e vejo meus irmãozinhos passando fome, minha mãe passando fome, a gente não tem o que comer, eu vou fazer alguma coisa, né? E muitas se realmente, se até se colocam à disposição das propostas, né? E hoje o que nós mais temos são homens, de fato, que aí não estão respeitando o corpo das nossas crianças, né? E olham para essa criança realmente como mercadoria. Eu queria que a senhora falasse para as pessoas de uma forma geral quais são os canais de denúncia, como é que as pessoas podem também fazer isso ser? São muitos, né? Hoje tem o Disque 100, que foi um canal lançado pelo governo federal, que é um canal que muitas pessoas usam, né? Tem o número 180, que é um canal também da polícia, né? Que são canais que são fáceis e você nem precisa se identificar. O importante é não calar. Já existe o lema que diz, calar é permitir, né? E aqui nós acrescentamos ainda mais, que violentar crianças e adolescentes é matar o futuro. Portanto, não deixemos as nossas crianças e adolescentes crescerem com o futuro morto. A pior coisa para um ser humano é ele não ter prazer, ele não ter sentido para continuar vivendo. E nós precisamos ter sentido na vida. E o maior sentido da vida é a gente ter alegria de viver, porque só é possível ser feliz quem pode dar o que tem dentro de si. E a gente só pode dar o que nós temos. E o que a gente tem de mais feliz é a nossa alegria de viver, porque esse é o maior presente que nós recebemos de Deus. Muito obrigada, irmã Enriqueta, por sua participação aqui conosco. Irmã Enriqueta falando da importância da denúncia. É importante denunciar, é importante não se calar. Infelizmente, a violência sexual é um crime que perpassa por todo mundo. E, infelizmente, a exploração de crianças é um crime financiado pela falta de assistência. Então, denunciar é também dar um primeiro passo. Não é um problema individual, é um problema de toda uma sociedade. Então, vamos dar também esse passo, denunciar e, quem sabe, assim, tornar o futuro de uma criança mais feliz. Carolina Guimarães, para a Rede Nazaré de Televisão. E o Pará é um dos estados brasileiros com o maior número de mortes de defensores dos direitos humanos. De acordo com dados de um dossiê sobre o tema, apresentado no município de Marabá, no sudeste paraense, durante o lançamento do Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. E, de acordo com o documento, 56 assassinatos foram registrados nas regiões norte e nordeste do Brasil no ano de 2016. 32 só na região norte. Os casos mais graves foram registrados na região sudeste do Pará, com os municípios mais citados no dossiê Anapu, Novo Progresso, São Domingos do Araguaia e Marabá, e estão principalmente relacionados aos conflitos agrários. Os números nos casos de dengue e febre chikungunya diminuíram no estado do Amapá, de acordo com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde. As doenças são provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Os dados dão conta dos registros de 2016. De acordo com a Coordenadoria, a queda foi de 51% nos registros de dengue e 41% nos casos de chikungunya. A redução também foi observada nos casos de zika vírus. De acordo com dados, nos seis primeiros meses de 2017, o Amapá teve 59 casos confirmados de chikungunya, contra 100 no mesmo período do ano passado. O maior número foi registrado na cidade de Macapá, seguido de Santana, Oiapoque e Serra do Navio. A redução nos números de dengue foram de mais de 1.300 casos diferentes do ano passado, que diminuiu para pouco mais de 600. Em relação ao zika vírus, o número também foi motivador. Entre janeiro e junho não foram confirmados nenhum caso. Nesta quarta-feira, os produtores rurais continuam mobilizados contra o veto à medida provisória 756, que permitiria a legalização e exploração de terras na área da Floresta Nacional do Jamaxin, que fica no sudeste do Pará. Os manifestantes se concentraram no quilômetro 100 da rodovia 163, na saída do distrito de Castelas dos Sonhos, em Altamira, no sudeste do estado. O bloqueio gerou congestionamentos, principalmente de caminhões, alguns com cargas transportadas de Mato Grosso para o porto de Miritituba, no município de Itaituba, no Pará. Os protestos pedem atendimento por representantes do governo federal. Eles querem propor que as alterações legais sejam discutidas, permitindo a exploração econômica da área. A Flona Jamaxin mede atualmente 1,3 milhão de hectares. Se fosse aprovada, seria reduzida a proteção da área florestal para apenas 37% do território, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E agora vamos falar novamente de saúde. Com a chegada das férias escolares, os olhos ficam mais expostos ao sol, à claridade, ao cloro e à areia. Por isso, é importante estar atento a alguns cuidados necessários para evitar doenças e infecções. Olhos coçando, vermelhos, inchados, são sintomas de conjuntivite, uma doença viral que está acometendo boa parte da população de Belém. Pode até não parecer, mas a doença está ligada também a esta época do ano. Então é muito importante ter os cuidados para que evite esse surto de conjuntivite. Todos os colegas oftalmologistas têm relatado, a gente da sociedade e da associação, um grande aumento no número de casos de conjuntivite. Por isso, é importante principalmente ter cuidados com óculos, óculos clandestinos, óculos que estejam mal higienizados, pegar um óculos de uma outra pessoa, porque você pode estar passando esse vírus, essa bactéria de uma pessoa para outra. A gente sabe que a conjuntivite infecciosa, ela não pega no ar e não pega olhando para uma outra pessoa, como algumas pessoas acreditam que isso aconteça. Isso acontece por uma autoinoculação, e geralmente com as mãos, com as pontas dos dedos. E daí a importância de sempre estar lavando bem as mãos com água e sabão. E, eventualmente, também com álcool gel. Seu Raimundo não sai de casa sem proteção aos olhos. Desde que sofreu um acidente, a visão ficou comprometida, o que aumenta ainda mais a necessidade das lentes escuras. Esse aqui, eu tinha um pequenininho, que caiu e eu perdi. Aí eu peguei e fui com o meu médico, ele passou dois aqui. Mas não é só quem tem problema na visão, ou quem vai à praia e balneários, que precisa dos óculos. Todo mundo deve usá-los. Quem trabalha se expondo ao sol, por exemplo, não pode deixar o acessório de lado. É o caso do vendedor Francisco Lima. Porque eu uso o de grau, que é para ler, e o óculos escuro, que é para proteção, por causa do asfalto. Mas, para a proteção ser completa, é importante que se conheça a procedência dos óculos, que devem ter proteção UVA e UVB. Então, por isso, é muito importante a pessoa comprar um óculos escuro de boa procedência. Seja de uma loja especializada em óculos escuros, seja de uma ótica. Porque são óculos que a gente sabe que passam por um rigoroso centro de qualidade. São óculos, realmente, que têm o fator de proteção UVA e UVB. Você comprar um óculos de má procedência, de um camelô, de um lugar que não seja regularizado, você está, com certeza, comprando algo de má qualidade, que não vai lhe proteger. Você vai se expor sem a proteção adequada e você vai ter problemas, como, por exemplo, ceratites, inflamações no olho, relacionado à exposição excessiva ao sol. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Itaituba, sudoeste paraense, a previsão é de calor intenso ao longo de todo o dia. Com sol forte, tempo firme e sem qualquer possibilidade de chuva, a temperatura mínima deve chegar aos 22 graus, com máximas de 35. Em Paragominas, na região sudeste do estado, a população deve encarar um tempo mais ameno. Com sol aparecendo entre nuvens pela manhã e tempo parcialmente nublado durante a tarde, as temperaturas podem variar entre 24 e 32 graus. Já em São Luís, capital do Maranhão, o tempo deve fechar nesta sexta-feira. Com tempo nublado e pancadas de chuva isolada a qualquer momento do dia. A temperatura mínima prevista é de 23 com máxima de 32. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, automedicação, uma das principais causas de internações. A redução no preço do botijão de gás de cozinha. Bailarinos paraenses participarão do maior festival de dança do mundo em Joinville, no Paraná. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre automedicação. A automedicação representa, segundo a medicina, uma das principais causas de internações em hospitais e pode até mesmo levar à morte a pessoas que fazem o uso de medicamentos por conta própria. Uma pesquisa divulgada pelo grupo NZN Inteligência mostrou que a prática de automedicação é comum em 68% da população brasileira. De acordo com o levantamento, a automedicação é uma realidade entre os brasileiros. O levantamento aponta que 37% dos brasileiros procuram os sintomas na internet quando se sentem mal. A pesquisa destacou os tipos de medicamentos mais utilizados entre os brasileiros. Os medicamentos mais consumidos por conta própria são os analgésicos, que representam 88%, os anti-inflamatórios, com 67%, e os antiácidos, com 48%. A pesquisa também mostrou que 16% das pessoas disseram que vão à farmácia e 14% afirmaram que vão ao médico, mostrando que existe uma referência entre os pesquisados por tentar resolver seus problemas de saúde por conta própria. Os meses de férias são aguardados ansiosamente. É o período em que as pessoas se deslocam para outras cidades para reencontrar parentes em busca de diversão. Período em que a cidade fica deserta e os municípios se intensificam de veranistas. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre segurança nas férias. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre segurança. Muita gente vai viajar nesse mês de julho e é importante ter segurança, tanto para quem vai sair da cidade, quanto para quem vai ficar e também vai deixar suas coisas aqui. Portanto, aqui ao meu lado está o Major Jorge Araújo, ele que é comandante do 1º Batalhão da Cidade. Major, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado. Nesse período de julho, segurança é essencial. É fundamental. E a instituição Polícia Militar, ela tem orientado o cidadão a redobrar os meios com relação à segurança, tanto à segurança própria da pessoa, quanto à segurança do seu patrimônio, da sua residência. O que é mais frequente de acontecer? Mais frequente de que aconteçam os crimes na cidade, nesse período de julho, ou nos balneários, ou são crimes diferenciados? São situações diferenciadas. Nos balneários, nós temos principalmente a questão de brigas, as pessoas extrapolam um pouco na bebida, tem a questão dos acidentes de trânsito. Então, sempre orientamos, juntamente com os órgãos que são direcionados para a segurança no trânsito, tanto na esfera federal, estadual, quanto municipal, que álcool e direção não combinam. E na capital, devido a cidade ficar mais soturna, a questão, as pessoas acabam ficando propensas aos assaltos, principalmente arrombamentos nas residências. Então, a Polícia Militar vem trabalhando nesse sentido, de manter o policiamento na capital, além de dar o reforço nos balneários e orientar a população em redobrar os meios com relação à segurança. E como é que fica esse efetivo? Bem, o efetivo na capital, ele gira em torno de 2 mil policiais que ficam trabalhando ao longo desse período. E, no interior, a Polícia Militar, na verdade, ela está em todos os municípios, nos 144 municípios, mas há uma atenção direcionada, uma atenção especial para os balneários e localidades que recebem o maior contingente de público nesse período. Então, a instituição vai abranger, com reforço, além dos 144 municípios, 66 localidades. E está sendo disponibilizado um efetivo de 2.521 policiais para esse mês de julho. E, aos finais de semana, dividido em quinzenas, 998 policiais. E, aos finais de semana, precisamente, com reforço de 1.519 policiais. Bastante. Bastante policiais. E sem desguarnecer a capital. Muito bem. E quais são as dicas para quem, já que tem essa atenção especial aos balneários, quais são as dicas para quem está se deslocando para esses balneários? Bem, o deslocamento gira desde você deixar a sua residência em segurança, e você se deslocar em segurança, e você se manter em segurança durante esse período. Então, nós temos dicas individuais e dicas para a residência. No caso das residências? No caso das residências. É importante você não divulgar, principalmente nas redes sociais, que você vai se ausentar por determinado período. Direcionar essa informação somente para pessoas de confiança. E, a essas pessoas de confiança, você conceder a credibilidade, no sentido de manter o seu bem, a sua propriedade. Então, dicas simples, como manter sempre os jardins limpos, para não demonstrar o aspecto de abandono. As luzes. É importante você sempre procurar manter as luzes à noite ligadas e durante o dia desligadas. Então, alguém tem que fazer isso para você, já que você estará ausente. Encerrar qualquer tipo de entrega, como jornais, porque eles vão se acumular. A pessoa de confiança deverá recolher também as correspondências. Então, todo e qualquer tipo de aspecto de abandono que a sua residência possa demonstrar nesse período e que você possa evitar, você deve fazê-lo. Agora, quando o cidadão se desloca, ele precisa verificar a questão da segurança no seu veículo, a questão de colocar as bagagens no veículo. Nós orientamos a não fazer isso em via pública, sempre fazer isso numa garagem, ou então com pessoas ao seu redor, não se expor demasiadamente sozinho, porque você se torna uma vítima em potencial. E nos próprios balneários? Já nesse, não mais no deslocamento, mas já na permanência ali? Na permanência, são as mesmas dicas que a Polícia Militar fala para o cidadão e orienta o cidadão a sempre estar, principalmente com seus documentos pessoais e ter em mãos os telefones de emergência. Nós direcionamos o telefone da instituição no 190, através do Centro Integrado de Operações, e para denúncias anônimas, o 181. Então, é muito importante você estar com seus documentos, você ser proativo. O cidadão deve sempre observar, sempre se antecipar aos fatos. Por exemplo, evitar o deslocamento sozinho, evitar se deslocar em locais com pouca iluminação. Outras dicas importantes, ao entrar no veículo, por exemplo, você sempre já está com a chave na mão e não ficar procurando a chave na bolsa ou onde quer que seja, e entrar, ligar. E quando você estacionar, você já posicionar o seu veículo para uma situação que você possa sair sem maiores dificuldades. Então, sempre buscando dificultar a ação do criminoso. A polícia militar sempre orienta na questão da minimizar os riscos, você observar três palavras fundamentais. É a atratividade, a vulnerabilidade e a oportunidade. Então, você tem que se condicionar em ser menos atrativo, em não oferecer oportunidade ao criminoso e não estar vulnerável. Por exemplo, andar com o celular, falando ao telefone, no lugar sozinho. Principalmente no período das férias, as pessoas gostam de fazer atividades físicas, né? Então, caminhadas, corridas e sempre usam o fone de ouvido. O fone de ouvido que o criminoso sabe que está conectado a um aparelho telefônico, então já é a questão de uma atratividade. E você também diminui a sua atenção no que diz respeito ao que está ocorrendo no entorno. As mesmas dicas valem para quem não vai viajar, vai ficar na cidade. As mesmas dicas valem, né? Porque a cidade fica um pouquinho mais quieta. Diminui o fluxo de veículos, diminui a quantidade de pessoas. Então, ela fica um pouco mais quieta e também é propícia a assaltos, a furtos. Com certeza. A polícia militar, ela vem se desdobrando em relação a manter um contingente operacional e operações direcionadas, principalmente nos locais de maior concentração de pessoas. E apesar do período veraneio, essas pessoas se retirarem da cidade, se ausentarem da cidade, mas ainda fica o público, né? Que permanece na capital e procura locais de distração. Então, a orientação também é a mesma. Sempre ser proativo, sempre estar acompanhado, evitar a atratividade para o criminoso. E dentro das peculiaridades, por exemplo, ao estar em veículo, evitar as vias próximas das calçadas, porque é onde os criminosos atuam. Muito importante evitar compras no sinal. Não que o vendedor esteja mal intencionado, mas a partir do momento que você para, que você se distrai, né? Você abaixa o vidro, você está dando uma certa oportunidade ali para uma aproximação de alguém que esteja mal intencionado. Sempre manter uma distância do veículo que está à frente, evitando o máximo a permanência naquele sinal que está fechado. Então, você reduz a velocidade, né? E fica aguardando. Se o sinal não abrir até o tempo que você necessitar parar, você manter uma distância para uma possível fuga imediata, uma evasão imediata e sempre dar preferência para as vias centrais. Muito bem. Mas, João, ao longo dessa semana, nós temos dado para os nossos telespectadores dicas de férias. Tanto com relação à alimentação, à hidratação, dicas do consumidor. E o senhor falou há pouco que grande parte dos eventos que acontecem nos balneários são brigas decorrentes da ingestão de bebida alcoólica, são discussões, são acidentes de trânsito. Então, para essas pessoas também, a gente queria dar essas dicas. É evitar, é diminuir. Como é que nós fazemos? Bom, a dica vem de berço, né? Nós devemos, enquanto cidadãos e dentro do Estado Democrático de Direito, respeitar o próximo. Então, a principal dica é você ser gentil e sempre ter um limite, você buscar sempre ir além desse limite, né? Para evitar brigas, evitar exageros, principalmente, o que diz a bebida alcoólica, porque tudo isso acarreta prejuízo para você por conta do desgaste emocional e muitas vezes a ocorrência vai terminada na delegacia e, dependendo do que seja, você vai ter que construir advogado e tudo mais. Então, traz uma série de transtornos. Mas a Polícia Militar, ela está sempre de prontidão em todo o Estado. É importante frisar isso. no sentido, em parceria com os demais órgãos, tanto nas três esferas, né? Federal, Estadual e Municipal, no sentido de garantir um verão mais tranquilo para a população. Muito bem, muito obrigada, que o verão seja tranquilo, não só com o trabalho da Polícia Militar, com os órgãos de segurança, mas também com atitudes do próprio veranista, da própria pessoa que está aí saindo de férias. Então, essas são as dicas para vocês. Se você, de casa, quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp que a gente responde aqui no Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia. A redução no preço do botijão de gás de cozinha já está em vigor no Estado, segundo o Diese. Se a redução for repassada integralmente para o consumidor, a queda no preço final do botijão de 13 quilos deverá ser, em média, de 1,5%. A redução de 4,5% no preço do botijão de gás de 13 quilos anunciado na semana passada pela Petrobras para as refinarias já está em vigor no Pará, segundo o Diese, que analisa as variações de preço do produto. De acordo com a Petrobras, se a redução for repassada integralmente para o consumidor, a queda no preço final do botijão de 13 quilos do gás deverá ser, em média, 1,5% ou cerca de R$ 0,88 por botijão. Estudos do Diese mostram que, em Belém, o preço médio do botijão de 13 quilos é de R$ 54,93, com os preços oscilando entre R$ 47,00 e R$ 65,00. Oficialmente, a última alteração no preço do produto foi no mês de junho deste ano, com aumento de 6,7% em todo o Brasil. Segundo o estudo, Redenção é o município paraense que vende o botijão de gás mais caro. Na semana passada, o botijão de 13 quilos custava, em média, R$ 82,20. A utilização de bovinos na cavalgada de abertura da 36ª Expo Gipa foi proibida por meio do Termo de Ajustamento de Conduta em Giparaná. Uma reunião entre as instituições fiscalizadoras e responsáveis do evento foi realizada na manhã desta quarta-feira, em Giparaná, em Rondônia, a cerca de 370 quilômetros de Porto Velho. Outras medidas de proteção aos animais foram reforçadas para a cavalgada que acontece no próximo sábado. A proibição dos bovinos durante o evento foi firmada com representantes do Ministério Público de Rondônia e das instituições que participam do evento. A Prefeitura de Belém cancelou o serviço de poda de árvores que seria realizado na Avenida Governador José Mauché nesta quinta-feira, aqui em Belém. Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com a Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura de Belém, o motivo do cancelamento da poda foi a pane em um dos equipamentos. Portanto, a poda foi cancelada e será remarcada para uma data ainda não prevista. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Polícia Federal retomou na manhã desta quarta-feira a reconstituição da operação policial que resultou na morte de dez pessoas na Fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, no sudeste do Pará. A reprodução simulada começou na última terça-feira e deve seguir até o próximo domingo. Atores estão ajudando os peritos a analisarem o cenário e as circunstâncias das mortes dos dez trabalhadores rurais enquanto ocupavam a fazenda no dia 24 de maio. As conclusões desta reconstituição devem ser incorporadas ao conjunto de provas do inquérito, já que, até o momento, os laudos entregues não conseguem esclarecer o que ocorreu na fazenda. E agora um alerta para os motoristas. Encerra amanhã o prazo para licenciamento de veículos com os finais de placas de 75, 85 e 95. O pagamento do licenciamento de veículos é obrigatório e deve ser feito por todos os motoristas até o prazo determinado pelo DETRAN. E até esta sexta-feira os condutores que possuem veículos com finais de placa 75, 85 e 95 devem fazer esse pagamento. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado, cerca de 45 mil veículos devem ser quitados sem multa até este prazo, com a maior parte da frota concentrada em Belém, com pouco mais de 9 mil veículos, a Nanindeua com 2.641 carros e Marabá, com pouco mais de 2.500. Vale lembrar que os motoristas que forem flagrados ao volante com licenciamento do veículo atrasado pagam uma multa no valor de R$ 293,47, recebem 7 pontos na carteira de habilitação e terá o veículo apreendido. A Carteira Nacional de Habilitação poderá ser usada como documento de identificação de motoristas mesmo depois de vencida. Condutores de veículos não podem dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias, mas o documento e a foto servem para identificação. Esse é o entendimento do CONTRAN, que afirma que a validade só é para o exame de aptidão física e também para o exame de aptidão mental, mas os dados do motorista permanecem os mesmos. Portanto, instituições federais, estaduais e municipais deverão aceitar a Carteira Nacional de Habilitação ainda que vencida como documento de identificação, assim como bancos e aeroportos, por exemplo. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A ilha de Mosqueiro, o distrito de Belém, que fica a 72 quilômetros do centro da capital paraense, é um dos destinos mais procurados pelos veranistas durante as férias escolares. Hoje, o distrito completa 122 anos. Para chegar até a Bucólica, como é apelidada carinhosamente a ilha, é preciso sair da cidade pela rodovia BR-316 e passar pelos municípios de Ananindeua, Marituba e Benevides. Com 17 quilômetros de água doce, o distrito é um dos destinos preferidos dos paraenses, já que fica a pouco mais de 70 quilômetros de Belém, sendo conhecida pelas suas ondas de rio, pela nostalgia de suas ruas e pela culinária local. Um charme à parte são os inúmeros casarões espalhados ao longo da orla, cuja urbanização teve início durante o século XIX, em pleno auge da era da borracha na Amazônia. Isso permitiu que Belém e Mosqueiro experimentassem o mesmo ritmo de crescimento proporcionado pela atividade econômica, tornando um lugar de veraneio da elite da borracha na época. A viagem até a ilha pode ser feita de carro dentro de uma hora ou de ônibus, levando cerca de duas horas, com linhas de ônibus que saem diariamente no bairro de São Braz, em Belém. Das praias de água doce com ondas, da tapioquinha na vila, dos esportes radicais e das férias inesquecíveis. Aos 122 anos, essa é a Mosqueiro que tanto encanta. Numa região cercada de muito verde, uma floresta de emoções. Olá, sou a Major Vivian do Corpo de Bombeiros e a minha dica de segurança hoje é Ao chegar em qualquer balneário, procure verificar se aquela praia está própria para uso, se ela possui placas de identificação. Na dúvida, procure um guarda-vidas que ele irá lhe dar essa informação. E mais importante, sempre quando você for sair de casa, procure saber identificar a tábua de marés. Ela está disponível no nosso site www.bombeiros.pa.gov.br. Essa é a nossa dica de hoje. Finalizamos o Nazaré Notícias de hoje falando que a dança é inerente ao ser humano e cada vez mais se torna instrumento de crescimento profissional. No ano passado, o Estado do Pará contou com a aprovação de seis representantes na Escola de Teatro Bolshoi, um sonho de quem quer fazer balé no Brasil e no mundo. Nesse sentido, o mês de julho é importante para muitos bailarinos que participarão do maior festival de dança do mundo aqui no Brasil, em Joinville, no Paraná. Delém vai participar com 21 bailarinos, quatro deles vindos de projetos sociais que contam com a solidariedade das pessoas para a viagem. A dança, o corpo se desenha em movimentos ritmados que garantem mais que beleza. É comunicação, expressão e conta história. O balé, por exemplo, que chegou no Pará no século XVII, não é o mesmo praticado hoje. Antes da dança chegar no Pará no século XVII, no século XVI ainda, Catarina de Médici, ao se casar com o Luís XIV, tem a pretensão de enclausurar o balé enquanto um estilo de vida dela. O Luís XIV, mesmo com o abelido de Rei Sol, era um dos bailarinos da sua própria equipe de dança. O balé se tornou um fenômeno, um processo cultural elitizado, bastante ocupado pela nobreza. Quando ela vem para o Pará, a dança é jesuítica, faz parte de um movimento religioso, teatral, que envolve música sacra, mas com participantes indígenas e negros. O balé, como exclusividade das classes mais abastadas, perdeu força na década de 1970 e ganhou espaço em projetos sociais que vêm descobrindo grandes talentos. A dança é nada mais do que uma comunicação não verbal, uma comunicação do corpo. E os primeiros homens, quando se comunicavam ao redor das fogueiras, após as festas, após as refeições, já se manifestavam com o corpo, a sua alegria, a sua tristeza, os seus pesares. A dança, portanto, é uma manifestação cultural inerente ao ser humano. Então, quando nós temos, a partir do século XX, companhias de dança aqui no Pará, como em todo o Brasil, especificamente aqui em Belém, essa iniciativa de projetos sociais de Lucinha Zeredo, por exemplo, é uma retomada para uma democratização da dança enquanto um processo que é do ser humano e não somente de uma classe social, da nobreza ou de grupos que se dizem donos de um discurso autorizado. A professora Lucinha Azeredo desenvolve um projeto social no bairro dos Jurunas. Quatro jovens desse projeto participarão do Festival de Música de Joinville. Nossa escola foi aprovada com cinco coreografias para o Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, que é tido pelo Guinness Book, um dos maiores festivais de dança do mundo. Nós estávamos concorrendo com mais de cinco mil coreografias e nós conseguimos selecionar cinco delas, né? E uma delas é em conjunto, o que dificulta um pouco a nossa ida, porque agora nós estamos mais ou menos com em torno de 21 pessoas para aí. No festival, os bailarinos terão a oportunidade de conhecer a filial da Escola Bolshoi aqui no Brasil. Nós temos lá a única escola do Bolshoi fora da Rússia, que é a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, vai ter audições, né? Então eles também podem ter oportunidade de, de repente, ingressar na escola, né? E fora os cursos, que também são na estrutura que aquela escola tem, que é uma estrutura, assim, nunca vista no Brasil, com salas climatizadas, salas amplas, o pé direito alto. Então, assim, são coisas que a gente vê realmente que vai agregar conhecimento e vai agregar experiência para todos os bailarinos. Israel está empolgado. Ele passou para a seletiva nacional concorrendo a uma bolsa na escola, com bailarinos de todo o Brasil. O festival é uma oportunidade para se familiarizar com o lugar. O Bolshoi mesmo, ele abre as portas para visita, para cursos com os próprios professores do Bolshoi. E lá a gente tem uma chance de conhecer a escola, o corpo técnico. E isso já ajuda para, quando for em outubro, ter mais conhecimento da escola. A filha de Valdilênio está na equipe que vai para o festival de dança. A mãe não esconde a alegria. Ela foi no projeto e viu outras crianças. E ela pediu o que ela queria fazer. E então, desde aí, ela está no balé. Expectativa grande, que é uma realização de um sonho dela, né? Que era ir para Joinville, dançar em Joinville. Dayloane está empolgada com a viagem. Estou muito ansiosa. A gente passou por um processo longo de ensaios, de conversa entre nós mesmos. E está sendo muito emocionante. Eu acho que não só para mim, como para as pessoas que vão dançar junto comigo também. E a gente está com uma expectativa muito grande. E a gente está muito feliz de ter passado. A gente está contando com isso. A gente quer dar o nosso melhor lá. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho